Aventua a Bíblia em Marcos capítulo 13, Evangelho de Marcos capítulo 13 Marcos capítulo 13 é um sermão profético, é uma palavra profética, é uma profecia O que é uma profecia? Profecia é uma predição de coisas futuras, é o anúncio antecipado do que vai acontecer Uma profecia é algo que Deus usa para anunciar o que fará, a Bíblia fala que ele não fará coisa alguma Sem primeiro anunciar os seus servos, os profetas, e aí pode pensar assim, mas para os profetas que ele anuncia Será que ele tem um tititi com os profetas? Não, ele anuncia os profetas para que os profetas sejam um arauto E anunciem para todo o povo, os profetas são boca de Deus, eles são chamados para receber antecipadamente A revelação da vontade de Deus, para que depois que receberem, transmitam a todo o povo Então profecias são predições de coisas futuras, são anúncios do que ainda não aconteceu Mas que certamente acontecerá, porque quando Deus diz, vai acontecer E a Bíblia tem muitos profetas, nós estudamos todos eles, alguns tem palavras pequenas, outros enormes Alguns profetas foram profetas que tiveram anos e anos e anos de arauto de boca de Deus para depois Se cumprir o que eles predisseram E todo profeta é um homem, é um homem normal, todo profeta é um homem natural, profeta Elias Deus falou, ele orou com instância, e aí aconteceu que ele pediu em oração Mas ele era um homem comum, sujeito às mesmas emoções que nós Também eu chamo sua atenção para um profeta de alto nível Um profeta chamado Samuel, um homem de Deus, um homem pelo qual Deus falava através dele Deus falou muito com uma geração Quando Deus estava calado, há algum tempo, há algum tempo Deus não falava Mas falava muito pela boca de Samuel E Samuel um dia foi enviado por Deus para a casa de Jessé Deus falou, enche o chico de azeite, vai para a casa de Jessé, porque ali eu escolhi um rei E quando Samuel chega na casa de Jessé Samuel vê o filho mais velho de Jessé E o filho mais velho era bonito, era alto Era o primogênito e tinha uma aparência de imponência E aí o coração do profeta Samuel enganou-se O coração do profeta Samuel olhou para aquele rapaz E ele pensou, esse é o rei que Deus escolheu E quase que ele derramou azeite na cabeça errada Ele não derramou porque ele tinha uma conexão com o céu E Deus falou para ele, não é este Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração Por que eu estou contando isso para você? Para dizer que profeta pode se enganar Profeta pode profetizar pelo coração Aquilo que ele deseja, talvez ele fale Acontece muito no nosso meio hoje E acabamos achando que não é profeta Porque falou alguma coisa que não se cumpriu Mas talvez sejam profecias do coração Aquilo que eles desejam, o que vem a acontecer Acabam prognosticando, prevendo Mas eu quero te falar de um profeta Que além de profeta Ele é um varão perfeito Eu quero lhe falar de Jesus A profecia de Marcos capítulo 13 O sermão profético É uma profecia que foi liberada do céu Pela boca de Jesus Enquanto ele estava na terra Então não há a menor possibilidade De um engano, de um equívoco Ou de não ser algo que venha a se cumprir E eu não quero te falar dos sinais No sermão profético ele está predizendo as coisas Do tempo do fim Ele está predizendo as coisas que vão preceder a sua vinda Eu não quero te falar dessas coisas Quando ele fala, por exemplo O princípio das dores Ele anuncia terremotos Anuncia guerras Ele diz É apenas o princípio das dores Talvez um homem não saiba O que significa o princípio das dores Uma mulher que já pariu De parto normal Sabe o que é princípio das dores As cólicas começam compassadamente Um espaço grande De hora em hora Talvez de duas em duas horas Até que a medida que chega a hora da criança nascer As dores vão ficando apertadinhas Quando começa a ter dor de 15 em 15 minutos Pode saber que vai nascer a criança Mas não é disso que eu quero falar Eu quero falar De uma palavra profética liberada por ele Nesse texto profético Onde ele usa uma figura de uma parábola E o que era uma parábola? Ah, uma parábola Era uma história aparentemente de coisas comuns De coisas naturais Do cotidiano Mas que continham mistérios espirituais Um dia um discípulo falou pra ele Por que que o senhor fala através de parábolas? Ele disse Porque não é a todos Que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus Então parábolas Pareciam historinhas comuns Mas na verdade eram chaves espirituais De mistérios do reino dos céus E o que é uma chave? Você entrou por aquela porta ali Uma multidão está aqui dentro Certamente há um lugar naquela porta Chamada fechadura Talvez tenha esse tamanho Nessa fechadura tem um orifício Que talvez seja desse tamanho E tem um dispositivo chamado chave Que encaixa perfeitamente os seus dentes Naquele orifício Faz um clique E aí destrava a fechadura E destravando a fechadura A porta pode ser aberta E a porta podendo ser aberta Você pode entrar Encher esse lugar Tomar esse lugar Mas para isso teve que funcionar uma chave Para que você entre no lugar espaçoso Grande, confortável, iluminado Houve um pequeno objeto Que funcionou para trazer o princípio da abertura As chaves espirituais são assim Elas são coisinhas pequenininhas Na palavra de Deus Elas passam às vezes desapercebidas por nós Mas que na verdade abrem O entendimento da revelação E nos dá o discernimento espiritual Das coisas do reino dos céus E as parábolas são chaves espirituais As parábolas são segredos Que nos revelam grandes coisas do reino dos céus E depois que Jesus fala da grande tribulação Depois que ele fala da vinda do filho do homem Por exemplo, no versículo 26 Ele fala, então verão o filho do homem Vir nas nuvens com um poder e grande glória E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos Nos quatro cantos da extremidade da terra Até a extremidade do céu Ele já contou tudo o que vai acontecer Ele já falou de todos os terremotos Ele já falou de todas as perseguições E agora ele fala uma parábola No versículo 28 de Marcos 13 Jesus libera uma parábola E ele diz assim Aprendei pois a parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam E as folhas brotam Sabeis que está próximo o verão Assim também vós Quando vides acontecer estas coisas Sabei que está próximo as portas E em verdade vos digo Que não passará esta geração Sem que tudo isso aconteça Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não passarão Mas a respeito daquele dia Ou da hora Ninguém sabe Nem os anjos no céu Nem o filho Senão o pai Estái de sobreaviso E vigiai E orai Porque não sabeis Quando será o tempo É como um homem Que ausentando-se do país Deixa a sua casa Dá autoridade aos seus servos A cada um a sua obrigação E ao porteiro Ordena que vigie Vigiai pois Porque não sabeis Quando virá o dono da casa Se à tarde Se à meia-noite Se ao cantar do galo Ou se pela manhã Para que vindo ele Inesperadamente Não vos ache dormindo O que porém vos digo Digo a todos Vigiai Fala assim comigo Senhor meu Deus e meu Pai Que o teu Espírito Santo Venha sobre mim nesta noite Como o Espírito de revelação Para que eu possa compreender Aquilo que o Senhor quer me ensinar Em nome de Jesus Amém Veja bem Ele começa Falando que é como a parábola da figueira Aonde Jesus andava Onde ele andou Havia muitas figueiras Talvez se ele andasse Aqui pelo Brasil Se não fosse lá Em Israel Se fosse aqui A sua caminhada Seu ministério Ele diria assim Aprendei pois A parábola da mangueira Porque quando Começa a ver flores Na mangueira Quando os frutinhos Da manga Começam a aparecer É porque está próximo O verão Se fosse lá No centro-oeste Ele podia dizer Aprendei a parábola Do piquezeiro Porque quando Está a florada Do pique Acontecendo Quando os frutos Começam a aparecer É porque está próximo O verão Talvez no nordeste Ele falaria Olhe para o cajueiro Quando as flores Começam a aparecer No cajueiro E começam a aparecer As castanhas As sementinhas É porque está próximo O verão Sabe do que ele está falando? Ele está falando De um tempo De uma época Ele está falando De uma época Ele está dizendo Discirna a época Ele está dizendo Olha com olhos De ver o tempo De ver a época Você pode discernir O verão Verão é o tempo Do calor Verão é o tempo De chuvas também Ele está dizendo Discirna o verão Agora veja bem Ele diz em seguida Que o dia E a hora Ninguém sabe Então ele está dizendo Discirna o tempo Mesmo não sabendo O dia E a hora Você sabe que todas as vezes Que um endemoniado Chegava diante Chegava diante de Jesus E ser narrado Na Bíblia O demônio Gritava Ele vinha gritando E ele dizia Bem sei quem és O santo de Deus Vieste atormentar-nos Antes do tempo Satanás Discerne o tempo Quando ele dizia Vieste atormentar-nos Antes do tempo Ele sabia Que não era o tempo Ainda De ele ser aprisionado Num lago de fogo De enxofre Por toda a eternidade Ele sabia Que ainda não era a hora Jesus fala então Discirna o tempo Fique ligado no tempo Na época O dia e a hora Ninguém sabe Nem os anjos Nem o filho Ninguém sabe Se vai ser no dia 25 Às 4 horas da tarde Se vai ser no dia 22 Às 3 horas da manhã Se vai ser no dia 18 Ao meio dia Ele fala Não se preocupe Com o dia e com a hora Mas discirna a época Discirna o tempo Aí ele vai dando Para aquele povo Que estava ouvindo Dimensão de tempo Ele fala assim É como um homem Que ausentando-se Da sua casa Dá autoridade Aos seus servos E ao porteiro Ordena que vigie Ele dá autoridade Dá a cada um A sua obrigação E ao porteiro Ordena que vigie Ele vai viajar Ele vai embora Jesus estava falando Da sua ascensão Aos céus Depois Da sua crucificação É como um homem Que ausentando-se Do seu país Do seu lugar Onde está Ele vai Viaja E ele deixa Tudo organizado E aí ele diz Ninguém sabe Que hora ele vai voltar Ninguém sabe Se vai ser Na vigília Da tarde Na vigília Da madrugada Na vigília Da manhã Do cantar Do galo Ou da manhã Ele fala em quatro vigílias Claramente Vou repetir É como um homem Que ausentando-se Do país Deixar a casa Da autoridade De seus servos A cada um A sua obrigação E ao porteiro Ordena que vigie Vigiei Pois Porque não sabeis Quando virá o dono Da casa Se a tarde Se a meia noite Se ao cantar Do galo Se pela manhã O que é vigília Da tarde Igreja O que que acontece A tarde O sol Já se pôs Você não vê mais Ele em alto céu Hoje o sol Estava quentíssimo Na vigília Da tarde Você não precisa Acender os faróis Do carro Você ainda tem A claridade Do sol Que se pôs Ainda não está A noite Você abre A cortina Da sua sala Não precisa Acender a luz Ainda Tem um resto De luz Clareando Apesar do sol Não estar No alto céu Você sabia Que Jesus É chamado De sol Da justiça Você sabia Que quando João Batista Nasceu Aquele profeta Que veio anunciar A vinda De Jesus Quando ele Nasceu O pai dele O profeta Zacarias Foi chamado Em profecia Por Deus Zacarias Tomou-se De profecia E ele fala Para João Batista João Batista É um bebezinho Está no berço E sabe o que o pai Fala para o filho E tu menino Serás profeta Do altíssimo Vais anunciar A vinda Do sol Nascente Das alturas Aquele que vem Para alumiar Os que jazem Em trevas Os que jazem No vale Da sombra Da morte Ele fala Ele fala Dele mesmo Eu sou a luz Do mundo O sol É Jesus Ele veio Para trazer luz Onde havia trevas Na vigília Da tarde O sol Já se pôs É o primeiro Momento Da igreja É o primeiro Tempo Da igreja O povo Do primeiro Tempo Da igreja Eles Compartilharam Os três anos De Jesus Na terra No seu ministério Aquele povo Era o povo Que ouviu O sermão Do monte Aquele povo Era o povo Que viu Jesus multiplicar Pães e peixes Aquele povo É o povo Que viu Ele escutava Lázaro Aquele povo É o povo Que viu Andou com ele Escutou ele pregar Ficava horas Escutando ele pregar Eu gosto De alguns textos Bíblicos Eu fico imaginando A grandeza Desse negócio Por exemplo Segunda epístola De Pedro Ele fala assim Escute Segunda epístola De Pedro Primeiro capítulo Versículo 16 Ele está falando Das coisas do céu E ele fala assim Porque não Vos demos A conhecer O poder E a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Seguindo Fábulas Engenhosamente Inventadas Mas nós Mesmos Fomos testemunhas Oculares Da sua majestade Pois ele recebeu Da parte de Deus Pai Honra E glória Quando pela glória Celsa Lhe foi enviada A seguinte voz Esse é o meu Filho amado Em quem Me compraso Ora Esta voz Vinda do céu Nós a ouvimos Quando estávamos Com ele No monte Se entende O que é isso Pedro está Dizendo Olha Eu estou Pregando Um Cristo Eu estou Pregando Um Jesus Que eu Estava com ele No monte E eu escutei A voz Do céu Dizendo Esse é o meu Filho amado Em quem Me compraso Eu não estou Contando histórias Eu não estou Falando de fábulas Eu estou Falando de algo Que eu vi E vivi Ou então Eu gosto Também De ler Primeira epístola De João Quando ele Começa Dizendo Versículo Primeiro Do capítulo Primeiro O que era Desde o princípio O que temos Ouvido E o que temos Visto Com os nossos Próprios Olhos Que contemplamos E as nossas Mãos Apalparam Nós pegamos Nele Nós vimos Ele A igreja Primitiva Queridos Elas falavam As pessoas falavam Do que elas viveram Elas contavam Umas para as outras As suas experiências Uns estavam Na hora Que Lázaro Ressuscitou Outros estavam Na hora Em que o paralítico Andou Outros estavam Na hora Da multiplicação Dos peixes E eles falavam Entre si Talvez um tenha Falado assim Você não sabe A menina de Jairo Tinha acabado De morrer Tinha acabado De morrer Quando Jesus Chegou lá O povo falava Não adianta mais A menina está morta Jesus entrou No quarto Não entrou Todo mundo Jesus entrou Com poucos Lá dentro E ele chamou A menina E a menina Saiu da morte E aí todo mundo Viu a menina em pé Aí o outro falava Isso não é nada Você não sabe O que é que eu vi Eu vi o menino Filho da viúva Indo para o sepulcro Já estava indo Para enterrar Já tinha tido A celebração Dos rituais Já tinha tido O choro De três dias E o menino Já estava indo Para o sepulcro E Jesus passou E teve compaixão Daquela mulher Jesus olhou para ela E ficou com tanta misericórdia Resolveu ressuscitar o menino E chama o menino O menino Levanta No meio do povo Foi um susto Para todo mundo Aí a outra turma Fala Isso não é nada Você sabe O que é que nós vimos Lázaro estava sepultado Há quatro dias Lázaro estava enterrado Há quatro dias E ele chegou e disse Lázaro Vem para fora E Lázaro saiu Eles falavam Do que eles viram Do que eles ouviram A conversa deles Eram as experiências Que eles tiveram Eles viram Quando Jesus subiu E eles ouviram Quando os anjos Disseram para eles Do jeito que vocês estão Vendo subir Vocês vão ver ele descer Porque ele vai voltar Eles ouviram tudo A igreja vivia Do fogo Da presença ainda Recente de Jesus Quando eu for embora amanhã E eu viajo amanhã Você vai poder compartilhar Com um e com o outro O que você ouviu aqui Você vai poder compartilhar Como eu estou O que eu falei Ela está roca Ela cortou um pouquinho O cabelo Está mais curto Você viu Você está me vendo Era assim Que a igreja primitiva Vivia Essa foi a vigília Essa foi a vigília da tarde Mil e pregava E pregava Convertia sete mil Eles queriam ganhar almas Eles queriam apanhar Porque eles achavam Que quanto mais perseguido Mais o povo ia confiar neles Ora para que sejamos perseguidos Assim foi a igreja primitiva E eles acreditavam Que Jesus Voltaria Naqueles Dias Olha para quem está do teu lado E fala Ele não voltou na primeira vigília Aí ele fala Que tem uma segunda vigília A vigília Da meia noite A meia noite A meia noite é escuridão Igreja A noite é longa E é escura A vigília da noite É a vigília de trevas A igreja começou a ser perseguida Os fiéis começaram a ser lançados Nas covas dos leões Os jovens eram envoltos em trapos Derramavam óleo sobre eles Tocava fogo Para iluminar os palácios As mulheres grávidas Eram lançadas Nas arenas De touros Envoltas em redes Quando você começa a ler A história da perseguição da igreja Você vai ver que coisa terrível que foi Depois vem uma falsidade Entra a idolatria No ano 308, 307 Depois de Cristo Entra a idolatria na igreja Para você trazer a mentira Você precisa esconder a verdade Você não pode falar mentira Se você tem um comprovante da verdade Então vamos esconder a verdade A verdade é que a salvação Vem pela graça A verdade é que Jesus na cruz Pagou a conta da humanidade A verdade é que aquele que foi Colocado no madeiro Moeu por amor a todos os homens Riscou o escrito da dívida Riscou o escrito da dívida De todos Agora não é porque ele Riscou o escrito da dívida De todos Que todos estão limpos Da sua dívida O gerente do banco Chama e fala Olha alguém Quer pagar a sua dívida Você quer? Você concorda? Porque você precisa concordar A dívida é sua O contrato da dívida É seu e do banco O contrato faz lei Entre as partes Ninguém pode se meter No seu contrato Tem apenas uma oferta De pagar a sua dívida E o gerente do banco Chama e fala Olha ele quer pagar A sua dívida Você quer? Algumas pessoas dizem Sim, eu quero E nessa hora O sangue de Jesus Limpa a sua dívida Mas alguns dizem Eu vou pensar A oferta é para todos É para toda a humanidade Mas não é toda a humanidade Que aceita Aí vem a mentira Não A salvação tem um preço Ela tem O preço de Jesus na cruz Mas a mentira da idolatria Diz que tem um preço De penitência Você tem que rezar Tantas a Maria Tanto de Pai Nosso Mais umas três salve rainhas E se o seu pecado For muito cabeludo Você precisa se Mutilar Ou precisa se flagelar Batendo nas costas Tirando sangue Ajoelhando no milho Para você ser salvo Agora tem um jeito Menos doloroso De ser salvo Se você tem dinheiro Fica bom para você Você pode comprar Um lugar no céu Você pode comprar Indulgência Indulgência é compra De um lugar no céu Eu vi uma indulgência No Rio de Janeiro Tem uma família Que guardou o documento Sua santidade O papo fulano de tal Concebe para o senhor Fulano de tal A sua esposa Seus filhos Seus familiares E até para os seus Agregados A certificação A certificação Da vida eterna No céu Em troca Ele vendeu uma fazenda Mas ainda tem um jeitinho Ainda que você não tenha fazenda E você foi meio mal Você está no purgatório Tem lá um lugar intermediário E aí se a sua família For uma família carinhosa Com você Depois que você morreu Ela reza algumas missas Você talvez saia do purgatório E vá para o céu Mentiras Mentiras Maria Uma mulher favorecida de Deus O dia que ela recebeu A notícia De que viria o Messias Para o seu ventre O dia que o anjo Chega para ela E fala Descerá sobre você O Espírito Santo O poder do Altíssimo Te envolverá Ela canta um cântico E nesse dia Ela diz Minha alma Engrandece ao Senhor Meu Espírito Se alegra em Deus Meu Salvador Porque contemplou Na humildade Da sua serva Ela se diz serva Ela diz que Deus É Senhor E ela diz que tem um Salvador Mas se nós vendermos Essa imagem Ninguém vai querer comprar Nós temos que vender A imagem de uma rainha E vamos fazer dela Uma rainha E vamos colocá-la Em evidência Nós vamos Esmagar A pessoa De Jesus E nós vamos Evidenciar A pessoa Da rainha Porque aí nós vamos Vender muito Muito Ah E como fica Jesus Na história Jesus Jesus Ou é Um menininho No Natal Nasce no Natal Morre na Páscoa Mas em junho No Corpus Christi Ele continua morto O corpo de Cristo Passeia pelas cidades Nas procissões Dentro de um caixão Nasce no Natal Morre na Páscoa No Corpus Christi Está morto Nasce no Natal Morre na Páscoa No Corpus Christi Está morto Nunca ressuscita Nunca está à destra de Deus Nunca está preparado Para voltar Um bebezinho Não vai voltar Para buscar um povo Um morto na cruz Também não E um corpo Num caixão Também não As mentiras Para serem implantadas Tiveram que ser Apregoadas Com a proibição De conhecer a verdade Chegou um tempo Dessa noite Longa e de trevas Que todo aquele Que ousasse Se levantar Contra essas mentiras Era queimado Em fogueiras Como bruxos Eu iria Para uma fogueira Tranquilamente Naquele tempo Bruxos A santa inquisição Que de santa Não teve nada Perseguiu Matou Destruiu Calou a boca Mas calou a boca Porque matou Não porque conseguiu Fechar a boca Porque um remanescente Fiel Aguentou firme Tudo isso Segurou as pontas Como nós dizemos Passou Essa fase Crendo Que Jesus É quem ele é E que Jesus Fará o que ele Diz que fará Por causa disso Foram Sacrificados Alguns 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 foram mortos Em cruz Dependurados Em cruz Também Crucificados De cabeça Para baixo Mas eles Acreditavam Que Jesus Voltaria Naqueles dias Eles Eles Aguentavam Dizendo uns Para os Outros Suporta Aguenta Porque ele está Voltando Não Renuncia Tua fé Não Abdica Da convicção De que ele Volta Ele ressuscitou Ele está Destra de Deus Ele vai voltar É de graça A salvação É de graça Aguenta firme Ele vai te Ressuscitar Essa dor Que você passa Agora Não é nada Perto da eternidade E um remanescente Fiel Manteve-se Dando continuidade A igreja Na vigília Da noite Olha para quem Está do teu lado E fala Ele não voltou Na vigília Da noite Não voltou Ele fala Que tem uma Terceira vigília É a vigília Da manhã O que que acontece De manhã A igreja Quem mora Na roça Antes do dia Amanhecer Perdão A vigília Da madrugada O que que acontece Na madrugada Na roça Antes do sol Nascer Hã? O galo Canta O galo Canta O galo Anuncia Que o sol Virá O galo É um arauto Para dizer Acorda Que o sol Já vai aparecer O galo É um grito Para dizer Vai amanhecer Você sabe O que foi O cantar Do galo Igreja Na vigília Da madrugada Foi o grito Da reforma Protestante Foi o grito De homens Como Martim Lutero Como Zuínglio Como Calvino E como E como tantos Reformistas Que disseram É mentira O que está sendo Apregoado A salvação Vem pela graça Jesus já fez O que ele tinha Que fazer Ninguém pode Comprar a vida Eterna Ninguém pode Garantir lugar No céu Não tem rico Que possa Comprar o lugar No céu O rico Pode ir para o inferno Se ele não Entregar a vida Dele para Jesus O grito Da reforma Protestante Queridos O grito Da verdade A bíblia É traduzida A bíblia É apregoada Você sabe Que Mesmo Depois Do grito Da reforma Protestante A reforma Aconteceu Em 1517 O Brasil Foi descoberto Em 1500 Tinha 17 Anos De reforma Protestante Já no primeiro Mundo E nós Estávamos aqui Sem saber De nada Os nossos Antepassados Quando eu Era criança E eu nasci Em 1948 Eu não podia Pegar uma bíblia Na minha mão Era proibido Só tinha um livrinho Que eu podia pegar Esse livro Era o catecismo O padre Da minha paróquia Rezava a missa De costa Em latim Todo mundo Via só a careca dele Nós não sabíamos De nada Acreditávamos Em tudo Não sabíamos Que está escrito Não farás Para ti Imagens De escultura Não as adorarás Não lhes darás Culto Porque eu Senhor Sou Deus Zeloso Visito a iniquidade Dos pais Nos filhos Até a terceira E quarta geração Nós não podíamos Ler isso Não podíamos ler O que está escrito Em Isaías 30, 22 Não aproveita Nem o ouro Da imagem Joga fora Porque é coisa Imunda Não sabíamos O que estava Escrito Em Deuteronômio Não bote Um ídolo Na sua casa Para não ser amaldiçoado Igual ele Você conhece a verdade A verdade te liberta E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará O grito Da reforma Protestante Foi a verdade Sendo trazida À luz Agora não pense Você que foi De graça Fazer uma reforma Protestante Não pense Você que homens E mulheres Não foram Perseguidos Não tiveram Que abrir mão De tudo Que tinha Viver como Foragidos Porque foram Duramente Perseguidos Pela idolatria Pelo jogo De poder Que se instalava E por tudo Aquilo que tinha Interesse De manter A mentira Para continuar Ganhando dinheiro Por lugar no céu Mas eles Aguentaram Firme Eles Suportaram Tudo E sabe Por que eles Suportaram Porque eles Acreditavam Que Jesus Voltaria Naqueles Dias Eles olhavam Uns para os outros E falavam Aguenta firme Aguenta firme Porque ele está Voltando Ele está Voltando Ele está Voltando Pagaram Alto preço Para serem Fieis Não foi De graça A fidelidade Deles Mas eles Sabiam Que há Um prêmio No final Dessa Corrida Jesus Não voltou Na vigília Da madrugada Diga para quem Está do teu lado Ele não Voltou Na vigília Da madrugada Queridos Eu tenho convicção No meu espírito Do que eu vou lhe falar Agora Eu tenho certeza O meu espírito Testificado Testificado pelo Espírito De Deus Tem certeza Absoluta Que nós estamos Vivendo a quarta E a última Vigília O dia O dia Já amanheceu A luz Está Em todo O mundo Outra vez Povos De todas As raças Tribos E nações Já ouviram A palavra Estão Ouvindo A palavra Jesus Está fazendo Coisas Extremamente Sobrenaturais Sobre a terra Tem lugares Onde Ele mesmo Está pregando Em sonho Para as pessoas Ele mesmo Está visitando Toda a população De uma cidade De muçulmanos Para pregar o evangelho Quando você lê No livro de Atos E hoje de manhã Eu falei sobre isso No Silk Deus falar para Cornélio Envia um mensageiro A Jope Na cidade de Jope Na rua Que fica na beira do mar Lá tem um Um homem que chama Simão o Curtidor E na casa Simão o Curtidor Tem um Simão Pedro E Pedro tem algo Para te dizer E manda buscar Pedro E Pedro vem Pedro prega Para Cornélio Você acha que Isso é só coisa Do livro de Atos Isso está acontecendo Nos dias de hoje O muçulmano Recebe um sonho E Jesus fala Para ele em sonho Vai na rua tal Número tal Que lá tem um homem Que tem algo Para te ensinar E quando o muçulmano Vai Porque aquele sonho É uma revelação Sobrenatural Ele acredita Quando ele bate na porta É um pastor Escondido É um missionário Escondido Ele fala Eu tive um sonho E fui enviado aqui Para o senhor Me falar uma verdade Aí o pastor Olha para ele E fala Você é o décimo segundo Que hoje Vem aqui Para ouvir essa verdade Nós estamos vivendo A última vigília Igreja Nós estamos vivendo A vigília Da manhã Algumas pessoas dizem Mas o evangelho Precisa chegar na Ásia Pastora O evangelho Veio da Ásia Igreja Jerusalém De ideia Samaria Com fins da terra A carta Ou as cartas As igrejas do Apocalipse São cartas As igrejas da Ásia Onde a Turquia Hoje Havia 94% De cristãos Eles andou por lá Agora presta atenção Muitos Muitos Deixaram o Senhor No meio do caminho Ele profetizou Também isso Que o amor Se esfriaria De muitos Ou de quase todos Mas tem um Remanescente Fiel Tem um Remanescente Que continua Carregando Esse bastão Nessa corrida De revezamento Que a igreja Atravessa Sabe como é Uma corrida De revezamento Você que não Segue esportes Uma turma Começa a corrida Passa o bastão Para outra turma E essa outra turma Corre Passa o bastão Para outra E são quatro turmas E nós estamos Correndo a última turma Com esse bastão E esse bastão Que está na nossa mão Ele está sujo De sangue E não é só Do sangue Derramado Na cruz Esse bastão Está sujo De sangue De homens E mulheres Que pagaram Que pagaram Com a vida A pregação Do evangelho Quando eu estive Aqui na terça-feira Eu falei Do privilégio De fazer parte Da igreja Nesta geração Que privilégio Que privilégio Presta atenção E ver ativo Na vigília Da manhã Agora você tem Um grande desafio Você não pode Fazer menos Do que a turma Que já correu Fez Você não pode Fazer menos Você não pode Banalizar Esse evangelho Você não pode Se acomodar Porque eu já ganhei Uma alma Para Jesus Está bom demais Pastora Tem milhares Que estão lá fora Morrendo Milhares A igreja Cresceu Pastora Está grande O mundo Continua crescendo São sete bilhões E meio Sobre a face Da terra É chegada a hora Sabe o que Deus Fala Falta Trabalhadores Ora Para que venham Trabalhadores Os campos estão brancos É hora da colheita Vai vir a última Colheita Sobre a face Da terra Só isso que você fala Vai vir a última Colheita Sobre a face Da terra Você quer fazer Parte dela Você quer fazer Parte dela Você quer fazer Parte dela Pois então Arregaça As mangas E comece a trabalhar A tempo E a fora De tempo Levanta e anda Igreja Levanta e resplandece Porque é chegada A hora De isso acontecer Que grande Privilégio É estar aqui Falando desse Jesus Para você Que grande Privilégio É ver você Tão jovem Ainda meninos Aqui Começando essa Caminhada Cristão Mas eu Desafio você Não deixa Terminar Esse ano Olha eu vou te dar Um número E ele é pequeno Perto do povo Que está perdido Não deixe Terminar Esse ano Sem ganhar Pelo menos Dez Dez Pessoas Para Jesus Você sabe O que Isso vai Acontecer Se você Ganhar Dez Essa igreja Vai multiplicar Dez Vezes E aquele Templo Vai ser Pequeno Muito Rápido Eu quero Eu quero Desafiar Você Igreja Eu quero Desafiar Você A ir Além Dos seus Limites Porque Você não Tem Limites Sem Cristo Jesus Tudo é Possível Eu quero Desafiar Você A fazer O que Você Nunca Fez Se você Fizer O que Você Sempre Fez Você Vai ter O resultado Que você Sempre Teve E se Você Fizer O que Nunca Fez Você Vai Poder Colher O que Nunca Colheu Vai Poder Ver O que Nunca Viu E Vai Poder Ofertar Para o Senhor Uma Grande Colheita Você Não Tem Alegria Quando No dia Da Cela Você Apresenta Uma Pessoa Você Não Tem Uma Alegria Encontida Quando No dia Que você Ganhou Para Jesus É Batizado Você Não Tem Alegria De Ver Ele Vire Aqui A Frente Ser Apresentado Imagine A Alegria Que Você Vai Ter Quando Você Chegar Diante Do Senhor E Vai Falar Eu Trouxe Para o Senhor Essa Vida Ah Querido Ai De Mim Se Não Pregar O Evangelho Ai De Mim Se Não Trabalhar Tempo E Fora De Tempo Para Esse Essa Minha Geração Sem Fazer Melhor Do Que Aqueles Que Antes De Me Vieram Fizeram Eu Quero Desafiar Você A Fazer Um Propósito Com Deus Nessa Noite Um Propósito De Trabalhar Muito A Bíblia Diz Que Ele Trabalha Até Agora E Ele Procura Trabalhadores A Bíblia Fala Que Nós Somos Arautos Dele A Bíblia Fala Que Se Uma Pessoa Que Está No Nosso Convívio Não Ouvir Falar Dele Nós Seremos Cobrados De Isso Nós Temos Que Ser Atalaia Desse Reino Vem O Teu Reino Nós Cantamos Vem O Teu Reino Vem O Teu Reino Sabe Quando O Reino De Deus É Chegado Quando Uma alma Se Converte Sabe Quando O Reino Deus É Chegado Quando Uma alma É Transformada Uma Transformação De Uma Cidade E É O Princípio Da Transformação De Uma Nação Eu Falei Aqui Na Terça Feira Não Tem Organismo Na Face Da Terra Mais Poderoso Do Que A Igreja Fala O Nome De Qualquer Instituição Que Foi Poderosíssima No Passado Fundação Rockefeller Onde Está Império Romano Onde Está O Poderinho Do Egito Onde Está E A Igreja Do Senhor Crescendo E 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 Crescendo Cadê o pessoal do louvor Enquanto eles sobem Eu quero fazer um convite Nós vamos encerrar cantando Nós vamos encerrar adorando Eu quero fazer um convite Talvez tenha vindo nessa noite Nesse lugar Pessoas que não são de células Não fazem parte Pessoas que vieram convidados por amigos Vamos lá escutar a pastora Tânia Ela está aí Talvez você tenha vindo porque Deus planejou a sua vinda E você nunca tenha entregue a sua vida para Jesus Você nunca tinha dito Jesus Eu quero fazer parte do teu reino Talvez você tenha ficado bravo comigo Porque você se ajoelhava diante demais E escutou eu falar tanta coisa aqui A responsabilidade é minha Viu? Total Eu sou responsável por aquilo que falo Talvez você nunca tenha pensado Que Jesus está às portas Talvez você nunca tenha sido tocado pelo Espírito Santo Para entregar-se Aceitando o pagamento da sua dívida E você quer fazer isso nesta noite Se tem alguém nessa situação Que quer entregar a sua vida Nas mãos de Jesus Fazer parte dessa igreja poderosa na terra Fazer parte dessa igreja Que vai fazer diferença Olha como é gostoso A pessoa vem quando você já começa a chamar Você quer isso? Você quer? Tem alguém? Tem alguém que quer? Sai do seu lugar e vem aqui à frente Vem Sai Vem, minha querida Vem Tem mais alguém? Não vou ver, não Não vou ver, não Sai do seu lugar e vem à frente Vem, querida Vem 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 Não gobeia, não Não gobeia, não Você não pode ficar de fora Venha 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 Não demora, não Não demora Que nós vamos cantar ainda hoje Vem, tem mais um vindo ali É isso aí Esperar pra quê? Ficar na mão do cão pra quê? Permitir que a sua vida ainda seja tocada por aquele que vem pra matar, roubar e destruir Tem um que quer te dar vida e vida em abundância Vem, querida Vem Fale comigo, a igreja fala também Vamos animar eles Vamos falar junto com eles Pra que a confissão deles Tenha eco no meio da igreja Amém Fale assim Você que veio aqui à frente E você que está aí sentado alegre Porque ele veio à frente Fala Senhor meu Deus e meu Pai Senhor meu Deus e meu Pai Eu creio Eu creio Que o Teu Filho Jesus Que o Teu Filho Jesus Vem ao mundo Vem ao mundo Em carne Para morrer numa cruz Para morrer numa cruz No meu lugar No meu lugar E eu creio Que sou o pecador Que sou o pecador Mas que a morte dele na cruz Mas que a morte dele na cruz Me limpa Me limpa De todo o pecado De todo o pecado Eu recebo esse sacrifício Eu recebo o sacrifício Recebo Jesus Senhor Como meu único Senhor E salvador E renuncio A outro Senhorio Em nome de Jesus Diga Pai Me dá o Teu Santo Espírito Para me ensinar As coisas do Teu Reino E eu faço O compromisso Desde hoje De servir ao Senhor Em nome de Jesus E o nome de Deus E o nome de Deus diz Amém Agora é bom Aleluia Eu quero fazer coração agora Pode ficar em pé Você que vem aqui à frente A palavra de Deus diz Que quando ligamos na terra Nós igreja Ligamos na terra Esse amém Esse amém Que eles fizeram Foi ligar na terra Ligar na terra Sua oração E a palavra de Deus Diz que quando ligamos na terra É ligado no céu O amém da igreja Fez com que Deus escrevesse O Seu nome O Seu nome Do livro da vida Aquele que é ligado na terra É ligado no céu Amém E se Jesus voltar Nas próximas horas Você vai com a gente Amém 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 Amém